Olá, gurias e gurises, tudo bem? Então, vocês sabem que eu não sou nenhuma profissional do ramo de cabelo. Tudo que eu faço, eu faço em casa mesmo, porque é o jeito que eu gosto de cuidar dos meus cabelos. E aí, de repente, eu possa, enfim, fazer alguma coisa que pra algumas pessoas não esteja certo, ou as pessoas, enfim, fariam de uma outra maneira. Eu comecei a descolorir o meu cabelo em casa mesmo, tem algum tempo já. E assim, eu faço a descoloração com água oxigenada e pó descolorante mesmo. Eu posso até fazer um vídeo um dia, mas eu peguei na internet, no YouTube da vida, como as gurias fazem, e aí eu vou fazendo no meu cabelo. Até agora, eu tô apenas descolorindo e tratando o meu fio pra que ele não fique fragilizado. E ele nunca ficou elástico, emborrachado, enfim, nunca ficou fino demais. Aqui, na câmera, né, parece que tá cor de laranja, mas eu tô olhando aqui, ó, e ele tá um mel, meio madeira. Não tá essa cor que tá ali, não. Eu sempre pensei em descolorir os cabelos, sim, pra deixar ele um pouco mais claro, né, não muito carregado de preto, como era alguns meses atrás. Só que eu sempre cuidei muito da saúde do fio, porque eu não quero aquele fio elástico, e aí fica complicado, e tem que tá cortando, cortando, e ele nunca se recupera. De uma a duas vezes por mês, eu faço uma leve descoloração, porque realmente eu tô fazendo aos poucos. E sempre, quando eu faço a descoloração, né, logo após, eu uso um produtinho pra tratar o cabelo, que também teremos vídeo sobre ele. Uma vez por semana, eu uso o kit Tense Repair, que é o que eu quero mostrar pra vocês aqui no vídeo. E, gente, ele tá segurando muito o meu cabelo. Basicamente, a ação do produto é fazer uma mega reconstrução do fio. Ele não deixa o cabelo ficar elástico, ficar poroso, e se o cabelo esteja emborrachado, esteja poroso, aquele cabelo bem fragilizado, ele reconstrói esse fio. Eu lavo meu cabelo normalmente, eu ainda uso, às vezes, o shampoo Porce, ou eu uso o shampoo Bomba. Enfim, o shampoo que eu tenho aqui na minha casa não precisa ser, necessariamente, shampoo anti-resíduo. Aí, com os cabelos úmidos, né, eu começo a preparar o meu produto. Aí, eu coloco um medidor da máscara, que equivale a 30 gramas de produto, e eu borrifo 80 vezes a queratina líquida, ali na máscara mesmo. Eu começo a mexer, e aí a minha mistura vai crescer, vai aumentar de tamanho e vai virar um mousse. Ai, gente, é tão gostoso de passar nos cabelos. E eu começo enluvando, mecha por mecha, assim, normalmente. Depois que eu enluvei o cabelo todo, né, com muita calma, trabalhando mesmo, pra que o produto penetre nos fios. Aí, eu deixo repousando ali nos cabelos, 20 minutos, meia hora, mais ou menos, e retiro. E eu retiro apenas com água. Claro que é sempre melhor e mais eficaz secar os cabelos com o secador, e aí finalizar com a prancha. Mas como eu não sou amiga de nenhum dos dois, eu deixo meu cabelo secar naturalmente mesmo. Como eu tô fazendo esse tratamento, né, uma vez por semana, porque eu intensifiquei a descoloração dos meus fios, eu tô sentindo um resultado de fio mais grosso, de fio mais encorpado. E não é aquele fio espigado, sabe? É um fio grosso mesmo, um fio forte, um fio bem tratado. Claro que agora eu tô aqui nas lâmpadas, então o brilho, ele dá uma aumentada real, né? Só que não é tudo isso que tá aparecendo aqui. Só que não é tudo isso que aparece aqui. Ele tá brilhosão, sim, não posso negar. Ele fica com um caimento legal, ele não trata muito a questão da oleosidade do meu cabelo. Mas eu sei que a proposta do kit não é também dar aquela segurada na oleosidade. Eu vou seguir descolorindo ele mais algumas vezes, e quando eu começar a matizar, ou colocar, não sei, alguma tinta, algum tonalizante, eu vou fazer o vídeo e vou mostrar pra vocês. Muito obrigada às pessoas que sempre pedem por aqui vídeos sobre cabelos. Eu prometo que eu vou me esforçar pra trazer mais esse conteúdo pra nós. Muito obrigada pela companhia, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.